Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer um vídeo de comprinhas pra vocês, tá? Espero que vocês gostem, curtem meu vídeo aí, se inscreve no meu canal, tá bom? Então eu vou mostrar algumas comprinhas aqui que eu fiz pra vocês, ó. É da Shein, né? Nunca comprei na Shein, foi a primeira vez. Comprei coisinhas aleatórias, não comprei roupa ainda, mas eu pretendo comprar roupa. Porque eu já vi alguns vídeos e é um material bom, né? Então eu vou testar. Esses daqui não é roupa, é coisinhas aleatórias pra casa, besteirinhas assim, pra ver quanto tempo leva pra chegar, essas coisas. Então, as minhas comprinhas levaram uma semana pra chegar. Achei que foi bem rápido mesmo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu abri assim pra facilitar, mas eu não tirei nada, nada de dentro, tá? Nada da embalagem, tá? Tudo embaladinho aqui, eu vou abrir junto com vocês pra ver se eu gostei, se eu não gostei, tá bom? Então eu vou começar com esse aqui, que pelo que eu vi aqui, é as bolsinhas que eu comprei. Eu comprei três bolsinhas, assim, bem baratinhas, sabe? Vinte e poucos reais, trinta e poucos reais. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou tentar deixar na tela aqui o valor certinho, tá? Vamos ver se eu consigo essa edição aí. Deixar com o valor certinho, o modelo da bolsa, tá? Mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Essa aqui é a primeira bolsa. É bem pequenininha, assim, ó. O modelo, o tamanho eu já vi pelo site. É o que eu esperava, tá? Eu já tinha noção que ela era pequenininha mesmo. Então eu vou abrir aqui, ó. Eu achei a cor linda, né? Esse lilás aqui, bem clarinho, ó. A bolsa é bem simples, assim, mas eu achei bem bonitinha, sabe? Ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, uma alcinha, ela é bem... Ela é curtinha, assim, pra carregar na mão mesmo, eu acho. A alcinha é bem curtinha. Mas eu comprei essas bolsas não pra eu usar, porque eu não uso muito bolsa, sabe? Eu comprei elas pra deixar ali, ó, no meu closet, mais de enfeite do que pra uso mesmo, sabe? Comprei pra deixar ali enfeitando ali, porque eu tô bem... não tenho muita bolsa, não. Então eu comprei umas cores diferentes aqui. Ela tem um zíper. Ó. Tá um pouquinho amassadinha, mas é normal, né, que vem embaladinha aqui. Mas eu gostei, bem acabadinha ela é. Gostei, ela tem uns detalhes em dourado aqui. No zíper, aqui na letra também. Achei nota 8. Gostei. Vou mostrar o próximo. A próxima... É uma bolsa também. Tá? Essa aqui é uma bolsa marrom que eu peguei. O zíper é igual aquele lá também, com detalhes em dourado. Vou tirar aqui. Tem uma alcinha aqui dentro, ó. Pequenininha também, igual a outra. Mas eu achei bem bonito essa bolsa aqui. Essa aqui eu usaria. E acho que vou usar. Material bem bom, assim, simples, né? Um material simples, mas bem bom. Ah, tem outra alcinha aqui, ó, de... De corrente, ó, que legal. É pra usar tanto essa alça quanto essa aqui, ó. Acho que essa de corrente aqui fica mais elegante, né? Gostei mesmo. Olha, nota 9 eu dei nessa bolsa aqui. Gostei bastante dela. É tudo simples, assim. Não é material muito bom, né? Mas, dá pra usar. Gostei mesmo. Vou pegar a próxima aqui. A próxima é uma cor bem diferente, que eu não sei se eu usaria. Mas eu achei bem bonita a cor. Depende do look, né? Que você tá usando, faz um... Dá um detalhe bem bonito. Ó. Isso aqui é verde, ó. Verde. Tem uma alcinha aqui também. Ela é toda... Todas as três têm alça curta, sabe? Mas esse material aqui é melhor do que o outro ali. Do que as outras duas. Gostei bastante desse material. Não sei explicar direito pra vocês. Porque eu não entendo muito de... Corina, essas coisas, né? Mas eu gostei, ó. Bem bonita essa aqui também. Então, foram essas três bolsinhas que eu comprei, ó. Verde, marrom. E essa aqui. Achei bem bonitinhas, pelo valor que eu comprei, meu. Comprei também, aqui, paninhas de microfibra, né? Pra tirar pozinha, essas coisas. Só que eu comprei aqui... Eu achei que era pano de prato, sabe? Maiorzinho, assim, pra... Pra deixar na cozinha e tal. Seca a mão. Mas não sei. Tô achando pequeno. Não, olha só. Achei pequeno, ó. Não é pequeno mesmo. Mas dá pra deixar na cozinha pra secar a mão. Também. Eu achei que era pano de prato isso daqui. Tava lá pro tamanho. Eu achei que era maior, assim, sabe? Então, eu comprei esses paninhos aqui, ó. Esses dois pretos. É maior do que pano de tirar pó, sabe? Esses daqui. Comprei mais esse... Vou tentar deixar o preço aqui pra vocês, os valores certinho. Ó, esse aqui já é menorzinho. Esse aqui é pra tirar pó. Mas o material é bem bom, sabe? Ó. Esse aqui é cinza, branco. E esses daqui. Eu comprei dois, ó. Tava precisando desses paninhos que mancha, né? Às vezes. Fica feio. Vou abrir um aqui pra vocês verem. Ó. Tudo de paninho de tirar pó. Que é esses paninhos bem bons de microfibra, né? Material bem bom, ó. Essas três cores. E esses daqui também. É a mesma coisa. Comprei bastantinho. Agora tô renovada de paninhos. Agora, nesse aqui, tem bastante besteirinha que eu comprei, tá? Eu vou mostrando pra vocês, primeiro, esse jogo americano aqui que eu comprei, ó. Com quatro lugares, tá? Então, eu vou abrir um aqui pra vocês. Ó. Bem bonito. Material bem bom, sabe? Um tecido bem bom, assim, grosso. Gostei bastante. E a cor também, bonito, verde, ó. Então, eu comprei quatro desse daqui, tá? Agora, esse aqui é um adesivo. Eu comprei pro corno quarto da minha filha. Aqui na parede dela lá, eu quero enfeitar. Quero decorar, sabe? Então, eu comprei um adesivo de cílios, assim, sabe? Aquele de cílios. Coloca na parede. Vou tentar abrir aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ah, eu gostei, ó. Vou colocar em cima da cama dela, assim. Vou decorar. Comprei algumas coisinhas pra decorar lá. Ó. Gostei. Gostei. Gostei desse daqui também. Achei legal. Adesivo bem grosso, assim. Bem bom. Esse aqui eu não lembro o valor, mas eu vou tentar deixar aqui pra vocês, tá? Vamos ver o próximo. Próximo também é pro quarto dela, ó. Comprei essas estrelinhas aqui, lua. Sabe aquela que cola em cima do teto, assim, que brilha no escuro? É esse aqui. Comprei um pacotinho desse aqui, ó. Vem um negocinho pra colar, um adesivo. Vocês conseguem ver? Acho que é melhor assim, né? Ó. Achei bem bacana. Comprei também coisas aleatórias pra casa. Esse aqui eu achei legal, ó. Ele é pra petisco. Ele é um palito maior. E... Ó. E daí vem um coraçãozinho na ponta, assim, ó. Achei bem bonitinho pra fazer os petiscos decoradinhos, sabe? Vem vermelho, amarelo e azul, ó. Ó. Ficou bem legal. Vem bastante também. Não tem a quantidade aqui, mas eu coloco aqui pra vocês o valor e a quantidade daí, tá bom? E... Isso aqui... Eu não sei o nome disso aqui. Eu sei que tava passando... Que era pra tirar a sujeira do tênis, sabe? Quando o tênis tá encardido, assim... Você passa e diz que sai toda a sujeira do tênis. E com esse frio aí não dá pra ficar lavando o tênis, né? E a minha filha... Suja muito o tênis na escola dela. Eu queria passar assim pra ver se sai. Vou testar. E eu conto pra vocês aqui, tá? Próximo. Próximo é isso daqui, ó. Próximo é um... É um suporte, sabe? É um suporte de inox pra colocar dentro da pia da cuba, sabe? Ó. Vem com adesivo. Daí você coloca aqui atrás pra colar. Coloca na cuba da pia aqui. E aqui você apoia a esponja, sabe? Pra você apoiar a esponja. Daí veio dois, ó. Dá pra colocar em outro lugar esse aqui e colocar outra coisa, né? Achei bem bacana, ó. Pesadinho, assim, material bom, sabe? Espero que não enferruje, né? Tão rápido. Tomara que não seja o material que enferruje. Mas eu vou contando pra vocês daí se vale a pena, tá? Não lembro o preço também. Vou deixar pra vocês aqui. E o último é isso aqui, ó. Isso daqui é útil pra mim. Então, eu preciso muito disso aqui. É uma vassourinha que eu vi lá no site. Eu tenho esses porta-janela aqui. E fica o trilho ali juntando poeira, sabe? E nem o aspirador suga a sujeira, o pó dali. Então, esse aqui é pra varrer, assim, a sujeira, ó. Eu vou testar também. Varrer a sujeirinha, assim, da janela, sabe? Que é ruim de encaixar o pano, essas coisas. Daí você vem com esse daqui, ó. Esse aqui é a pazinha, esse aqui é a vassourinha. Daí vem... Eu achei legalzinho, ó. Bem baratinho também e útil, né? Porque isso aqui eu preciso bastante. Então, é isso. Minhas comprinhas foram essas. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou falando pra vocês aqui se durou, se não durou, se foi bom ou não. Vou contando aqui pra vocês, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Curte, comenta aí pra mim, me ajuda aí a crescer o canal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.